Venha meu amor Faz que eu não vejo você Já não suporto, mas preciso te dizer Meu coração está louco Louco de amor por você Meu coração está louco Louco de amor por você Meu coração está louco Louco de amor por você Meu coração está louco Louco de amor por você É com muito prazer e emoção Que convido minha filha Monique Para cantar comigo Obrigada mãe A emoção é toda minha Em cantar com você Venha meu amor Venha meu amor Venha meu benzinho Venha meu benzinho Me dá teu calor Me dá teu calor E o teu carinho E o teu carinho Quanto tempo faz que eu não vejo você Já não suporto, mas preciso te dizer Meu coração está louco Louco de amor por você Meu coração está louco Louco de amor por você Meu coração está louco Louco de amor por você Meu coração está louco Louco de amor por você Meu coração está louco, louco de amor por você Meu coração está louco, louco de amor por você Meu coração está louco, louco de amor por você Meu coração está louco, louco de amor por você Meu coração está louco